O Plano Nacional de Imunização Brasileiro ganhou um grande reforço. Já estão no país as 3 milhões de vacinas da Janssen doadas pelos Estados Unidos para combate à Covid-19. O imunizante americano é aplicado em dose única. Isso significa que 3 milhões de brasileiros ficarão protegidos da doença. Os 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen doadas pelo governo americano foram recebidos pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O primeiro lote, com 2 milhões de doses, chegou na sexta-feira. O outro lote, com cerca de 1 milhão de doses, chegou no sábado. Durante a pandemia já entregamos medicamentos de intubação, já entregamos respiradores, e nós vamos continuar com essa cooperação, com o Brasil, até o final, que nós conquistamos juntos essa pandemia desde o Covid-19. A vacina da Janssen é aplicada em dose única, o que vai representar a imunização de mais 3 milhões de brasileiros. Segundo o ministro Queiroga, a doação dos Estados Unidos vai reforçar ainda mais a campanha de vacinação no país. Essas 3 milhões de doses representam um esforço extraordinário para o avanço da campanha de vacinação no Brasil e simboliza a grande amizade que existe entre os nossos povos. A diplomacia da saúde é muito atuante no recebimento de cooperação humanitária em favor do Brasil e dos brasileiros. Nós, em caso das vacinas de Janssen, nós recebemos uma oferta do governo norte-americano, atendendo a uma necessidade que existe no Brasil.